Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha, eu me aproximei, que eu me fortaleço, era sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar Se for, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Otário, vou te avistar, meu intelecto de mosca de pá Você falou pra ela que eu sou o canto mal, que eu não presta, que eu sou o marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho vocação Se for, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Vai, quero ver todo mundo, vamo! Deixa eu com a família, agora se vira Segura a sequência, sai na quadrilha Tchalebrão, tchalebrão, família chorão Pedrada na vidraça, pedrada na vidraça Tudo que eu tenho, contos tem na raça Eu não sou que bate pra ninguém Hoje eu vou de limousine, mas eu já ganhei de trem